E a roça de mamãe, tá vendo? Olha o gigilinho, que coisa bonita. Olha o gigilinho, mamãe. Olha o milho. Olha o milho, tá bonito? Tá legal, não tá? É o pé de abóbora. Tá vendo? Andi. Subi aqui nessa pedra. O milharal. O milharal. Lindo a serra. Olha. Olha, que linda a serra. Tá vendo? Olha. E ali os furão roubando a lancia. Tá vendo os furão? Rupa não, roubando a lancia. Há barnafeira. Da, tá vendo?